8 horas e 25 minutos, vem com o Mineirinho, porque agora a gente vai fazer conexão com o Rio de Janeiro. Por lá, um rapaz foi executado ao entrar, por engano, numa comunidade dominada pelo tráfico. Esse homem, esse jovem que você vê aí na sua tela, jogador de futebol amador, tava indo pra uma festa com dois amigos. Ao perceber o erro, entraram numa comunidade que não deviam. Infelizmente, tem disso, tem lugar que você não pode andar aqui no Brasil. Aquela lei, você poder ir e vir em qualquer lugar, isso não existe em certos locais do Brasil. Os amigos conseguiram correr, só que o Fabrício, de 24 anos, acabou levando dois tiros pelas costas. O rapaz sonhava em ser jogador de futebol profissional. Eu tô com o Daniel Pena Firme, ao vivo, que vai trazer todos os detalhes desse caso. O Pena Firme, a gente tava acompanhando agora há pouco, nas imagens, momento doloroso de despedida por parte das famílias e dos amigos. Muito triste pra família neste momento. Rapaz muito querido, por sinal. Como é que anda aí o trabalho de investigação? Você acha que, né, claro que a polícia vai atrás, vai tentar localizar o criminoso, mas existe essa possibilidade de encontrar quem é que atirou nesse jovem, meu irmão? Bom dia. Muito bom dia, Darlison e todo mundo ligado no primeiro impacto a esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. O Robson tinha 24 anos e foi executado por traficantes do Morro do Cruz, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Aquela coisa, a possibilidade da polícia pegar sempre existe. Basta fazer uma incursão no Morro do Cruz e ir até as bocas de fumo e os pontos do tráfico lá no Morro do Cruz. Tem que mapear direitinho a área e pegar os traficantes de lá. É só gritar pega, né, Darlison? Porque tá muito claro o que aconteceu. Esse rapaz era morador de Manguinhos, uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Pegou uma condução, um carro de aplicativo, pra ir até um baile, até uma festa no Morro do Borel, na Tijuca, também na zona norte do Rio de Janeiro, que é uma área, uma comunidade carente, dominada pela mesma facção que domina Manguinhos, onde esse rapaz vivia. Só que o Morro do Borel, né, tem uma pontinha dele, um pedacinho dele, uma extensão geográfica do Morro do Borel, que é uma outra comunidade carente, chamada Morro do Cruz, que é dominada por uma facção rival, a que comanda o Borel e também Manguinhos. E foi por ali que eles entraram por engano. Ao entrarem e perceberem o erro, os dois amigos que estavam com o Fabrício conseguiram correr, fugiram do local. O Fabrício ainda ficou tentando conversar com uma mulher no interior da comunidade pra tentar chegar no Morro do Borel por caminhos internos ali. Resultado, ele foi capturado por traficantes da região e executado apenas porque morava em Manguinhos, que é dominada por uma facção rival, apenas por isso. Esse rapaz não tinha qualquer ligação com crime organizado, trabalhava numa empresa de salgadinho pra festa, era auxiliar lá de cozinha, né, trabalhava fritando salgado, era jogador de futebol amador, conhecido como Salah, Salah que é um grande jogador do Liverpool lá na Inglaterra, né. Era bom de bola, se destacava na Taça das Favelas aqui do Rio de Janeiro, nos campeonatos entre comunidades carentes, menino de 24 anos, sem qualquer ligação com crime organizado. Mas o que aconteceu foi isso. Foi capturado por bandidos de uma facção rival, do local onde ele mora, mesmo sem ter qualquer ligação com crime organizado, foi executado com pelo menos dois tiros pelas costas. O corpo dele foi deixado numa rua do Andaraí, também na zona norte do Rio de Janeiro, e levado para o Instituto Médico Legal, onde foi reconhecido pela família. Inclusive, o sepultamento já foi realizado ontem. O que a polícia faz agora? A polícia vai ouvir depoimento das pessoas que estavam com ele no momento em que ele entrou por engano, na comunidade do Morro do Cruz, próxima ao Borel, assim como ouvir depoimento de amigos e familiares. Os policiais também estão em busca de imagens de câmeras de segurança da rua do Andaraí, onde o corpo foi deixado para tentar identificar quem deixou o corpo ali e que ligação essas pessoas podem ter com o tráfico de drogas da região. É uma vida que se perde de maneira bruta, de maneira banal e de maneira muito triste de um rapaz que não tinha absolutamente nada a ver com crime e teve a sua vida tirada por bandido. Esse é o direito humano que o bandido dá para você.